Salve pra tu aí, Liftshift. Meu primo tem um recado pra você aí, ó. Chupa meu pinto então, seu vagabundo. Salve personalizado do Crebinho. Você é a piada aqui. Estou gastando no meu QI, velho, no xadrez pra quê, cara? Monogragas, Avenger, Monossoraca. Mano, só eu de dano físico. Porra, que comp boa, hein, velho. Mano, o Blue não morreu. Ih, deu ruim. O que eu fiz não tem explicação, velho, na humanidade. De verdade, velho. Não tem lógica, velho. Nossa, parabéns pra mim, velho. Ficar em Farisperto, ele me estompa agora, velho. Ai, caguei com o meu early, velho. Eu não tenho opção de 1, 2, 3, 3, 3. Não tenho opção de 2, 3, 4, 3, 3. Eu não tenho opção de 3. Vamos lá. Bem, desas e 6. Gente, eu não vou abandonar essa batalha. Ok. Mas porque... Caralho, o cara tava bot, mano O Cain tava bot agora Vamos fazer uma vaquinha Fazer uma vaquinha pro Agretec, rapaziada Pra ele conseguir um PC, o que vocês acham? O cara joga no notebook, velho A 15 FPS O cara não joga LOL, ele vê foto de League of Legends E é Challenger, velho Mas daqui um PC mais ou menos, hoje em dia tá muito caro Por causa da inflação e por causa do dólar, né, velho Mas dá pra fazer, velho, se cada um doar um pouco Ai, se eu tivesse um PC bom, eu tava Challenger O Agro joga com 15 FPS Num notebook De 2 mil e tá Challenger No Relings Só que eu fiz merda Caralho, que maluco forte Que poderoso Nossa, eu dei potência de gold, velho Esse Cain, ele é muito bom mecanicamente Mas ele é burro que só por Deus, velho Porque eu tô dando vantagem pra ele, velho Pô, o shield dá nóis aí Caralho Minha vida 3K, será que compra um PCzinho bom pra rodar LOL, velho Se pá Quando jogar top é suicídio, se pá Bora pinte que esse jogo tá ganho Esse jogo tá aí cagado, velho Subiu Que isso, cara? Mano, a serafina, velho What? Tinha que matar Pegar os neutralizados agora Caralho, mano Toma no cu, porra Boneco de caralho, cara Ave Maria, mano Como que joga assim, velho? Jogou bem, Lúcia Esse aí sabe É o Lep Jogo difícil, tropa Jogo difícil Caralho, mano Cara, será que eu faço uma esterac pra ficar tanque? Eu já tô dando em cara dos caras Se eu ficar tanque Vai ser poggers, velho Tem um gumesinho também Velho, isso não é normal Ave Maria, velho Olha esse herói, cara Ave Maria, velho Eu tô na mente do Caim, já, velho Vou ficar tanque, foda-se Pra que que eu vou fazer gumes? Já tô comendo o cu do cara Morri Mano, essa serafina, velho Virou roubado do caralho, velho Caralho, esse game do Challenger tá pegado, família Meu Deus, fiz merda Nossa, esse esterac salvou meu ânus, velho GG é build, pai Nossa, eu trollei A build fez a boa Ai, abro GG é fácil GG é muito fácil Caralho Caralho Esterac veio bem demais, tropa Caralho Eu joguei muito mal, early game Não era pro jogo ser difícil E pegamos o Challenger, família Agora vamos jogar até dropar Imagina se ele estivesse de gume Ia perder o game ali True that true True that true Finally, guys Finally Eu dou auto-ataque ou smite antes? Auto-ataque, óbvio Se eu dou smite, me revela, porra Na real, eu dou a garra, né? Depois eu dou o auto-ataque nas costas Aí eu dou o smite e faco Basta ver Basta ver All you have to do is Se essa build é boa no prata Qual que é ela, pai? Vou jogar na meia até dar o horário Pra pegar a Challenger Aí depois foda-se Acho que é a boa mesmo Tá ligado? Mirimeta, manito Johnny Lanza, manito